É, dizem que não é pra você, essa é a história de vencer Fui pra rua num delírio, não tem concessos Quero sofrer do que paz, quero paz, quero sofrer do que paz Ele tem que estar preparado pra fazer seu pacto um rato Esse é o preço de saber o que não se deve The wicked list goes on, like the beat under the lyricist Depression is the weapon, poverty is the ammunition Extremamente estreto, na beira do abismo Como um medo que domina, que sobe pelas penas Nada demais pra uns, tudo de bom pra outros La, 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 la Deixa alguém enxergar Tchau 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 Tchau